Infanta, tragédia asterisco 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 Infanta Do autor Oração da Raça 1918 Infanta 1921 A seguir, o Rei Luziada Edições Lusitânia Rua Arco do Limoeiro, 17, 1.Lisboa Todos os direitos reservados Infanta, tragédia por Manuel de Figueiredo Diz a lenda que certo poeta se apaixonou por uma filha do rei de Manuel e, o Venturoso Chamava-se a princesa, Beatriz e o poeta, Bernardin A infanta foi duquesa de Saboia, e, exilada no seu ducado humilde e pobre Deu provas de grande engenho e sabedoria, mas a sua vida, dizem as crônicas e a lenda foi triste e saudosa Este livro não é, nem mesmo em sua origem, a história do amor do poeta e da princesa Ou uma evocação da corte manuelina Só depois de abstractamente ter vivido o sonho das descobertas e das conquistas, e de ter encontrado, para mim, o seu significado Procurei as personagens, fixei os seus valores, defini as suas atitudes e os seus gestos Tem, portanto, este livro um sentido mais alto e mais profundo É a tragédia de um momento que passou e a crença, a fé, a certeza, em nenhum momento que há de vir É o triunfo eterno da raça perante o mundo, os homens, e o destino Não fiz nem quiz fazer teatro As personagens têm um sentido mais simbólico do que humano A minha alma viveu o momento passado e visionou o momento futuro O triunfo espiritual da raça Dramatis, persona, infanta, poeta, nauta, astrólogo, pintor, um bandarra O físico D é o rei Aias, nobres, págens, gente do povo, marítimos, mulheres, soldados e velhos Sala ampla, forrada de arrasis, abrindo para uma larga arcaria praticável Por entre as colunatas e os rendilhados da balaustrada, avista-se o rio espraiado e colorido Hora de sol poente Na distancia, terras em bruma Pintor na arcaria o céu está um boqueirão de fogo E no movimento constante do vai vem das éguas Os reflexos de luz estão bailando como se fora um bailado de pedrarias a arder Sinto que os meus olhos enlouquecem de tanta luz, de tanta cor Poeta que se aproximou olha antes, além, os galeões que hão de levar a princesa Sem velas, lembram ossadas Envolvem-nos as sambras, e as sambras são carícias de abandono e esquecimento, adormecendo meus olhos magoados Pintor surpreiço para que continuar sonhando Poeta N. Uma exaltação quase desvairada Sonhar é bem diferente É criar um mundo nosso, onde uma só alma exista, e N. Essa alma, a alegria e a dor do universo É modelar o nosso sonho numa imagem, e nessa imagem viver milhares de vidas Vive-las encantado em um momento, sofre-las perdidamente até a loucura, resurgi-las depois em novas formas, para de novo a sofrer e exaltar O sonho que é atingido, que se deixa tocar, desface, aniquilar-se, em esquecimento, em abandono Para viverem, meus sonhos em cada hora se transformam A imagem é sempre a mesma, é sempre ela, N. Ela os encarno e lhes dou vida Pintor e é assim que pouco a pouco vai morrendo o amor desvairado de outrora Poeta sereno, coiça e indiferente adormecendo Dizem antes, que morrer é apenas um gesto, o voo necessário para uma vida maior Morre-se na vida infinitamente Morre-se sempre para viver, até ser atingida a luz final, suprema, em que vida e sonho se confundem Na imagem, na sua imagem mística, dulcíssima, o meu amor é sempre o mesmo, na alma, maior, sempre maior Pintor mas para que sofrer, agora que vai partir, tão doidamente Poeta muito calmo para a remir em minha dor Exalta-la no meu coração altar do seu sacrifício Para a santificar na minha alma N. Uma mudança brusca conheces bem as terras para onde vai Por lá andaste, peregrino É noz e é noz e de elas tens dito maravilhas Pintor minhas palavras, de tão pouco que dizem, são quase mentirosas Poeta eu nunca saí desta cidade de maravilha e de encanto Mas em ela tenho sentido, vivido, o mundo inteiro Em exaltação que importa o mundo As maravilhas estranhas de que falais que importam A vida estonteante, alucinada, que me cerca, tem para mim, agora, a indiferença da morte e é de agonia a alegria em que vivo Ando a enterrar a toda hora as minhas dores Sou um eterno coveiro, e cavo fundo, fundo, mas os sonhos ai de mim, também tima alma Como hei de enterrar minhas saudades Com dolorosa serenidade vai partir Longe, alguém a espera E vai tê-la em seus braços, possui-la Amar, é a dor mais forte e mais profunda, a dor que humaniza a criatura e a torna mulher Ela será mulher também Mas a sua alma eu sei, eu sinto estará longe, estará distante, indecisa, como receosa de acordar para a vida, receosa de adormecer na morte Em nenhum esforço de recordar, materializando nunca os seus olhos sareinos, suavíssimos, de princesa e de menina, me olharão Se os encontro, fogem, receosos Não sei o que elas buscam olhando os lándias Ficam veigos, ansiosos, iluminados, distantes Olhar imenso, olhar profundo, visionario, de sonho, de amor e de triunfo Nunca os seus olhos me olharão assim Parecem sorver a luz Embebem-se de luz como o céu ao acordar, são sambras de sus os olhos de ela Prendem-se na distancia, e assim presos, de équentados, por largo tempo nada veem E como ela fica então queda e erática Dolorosamente para a sonhar de novo, em nova forma, aniquilo a minha carne, despedaçoar Nunca mais a verei olhando os lándias, assim imaterial, assim divina Vai partir Um príncipe à espera Para que veio até mim quem tão alto nasceu Pintor suavemente e para que tão alto erguer os olhos Há, na terra, imagens que são sambras, lindas para ver, não para sonhar Fora, vozes, entre cortadas, gritam o povo à armada A armada que volta, a frota toda Anau S. Bento, Santa Maria da Barca, o galeão maior Deus os levou, Deus os trouxe na sua guarda Deus é pei, Deus é bom Pela Virgem Mãe, pelas cinco chagas Milagre, milagre, a armada A frota toda, a armada, vim de ver Milagre, milagre, Deus os salvou Deus os trouxe na sua mão Continuam vozes, pintor, não ouvis Indo à arcaria na frota que entra a todo o pano De tão vermelhas que veem As velas lembram enormes labaredas Poeta longe, distante Com dor que tenta visionar para sofrer Continuando íntimos pensamentos Há de tocá-la Há de beijá-la Far-se a carne também a sua alma Ao pintor, que de novo se aproximou Aqueles vozes Pintor de longe que estavas nem me ouviste A frota grande que volta e entra A barra o povo, de joelhos, rezando na praia Escuta, vem gente Poeta depois de curta hesitação, indo à arcaria, dominado o encantamento da morte Pegans afastam o largo reposteiro de brocado Entram, lentamente, a infanta, suas eiaes e alguns nobres O poeta e o pintor, de joelhos, beijam as mãos à princesa Esguia, branca, serena, triamfal Infanta é Frode Lamarque vem entrando Pintor se os meus olhos não mentem, julgo ser Um nobre na arcaria o galeão maior Santiago Santa Maria da Barca Anal São Bento Toda a frota Uma aia a senhora ouviu os nossos rogos pelos que andavam perdidos por sobre as éguas do mar Outra aia levou-os e trouxe-os em sua guarda Infanta que lentamente se aproximara da arcaria, depois de um longo silencio, com deslumbramento e misticismo É mais, muito mais do que uma armada entrando de novo a barra A alma zen e aquelas velas síntuas, vivem, palpitam em mim Exaltando-se são como mãos do destino aquelas nós Elas andam buscando, a toda hora, o mundo maior que Deus criou Andam buscando, perdidas entre as ondas, os reinos da luz e do mistério, os reinos das pedrarias e do oiro Erantes, sem rumo, à aventura, foram quebrando o feitiço às ilhas perdidas do mar As ilhas, castelos e quentados, que, por nossa voz, despertam a cantar São como nossas mãos aquelas nós Dia a dia, andam realizando o nosso sonho Abrindo nossos olhos deslumbrados ante horizontes novos e estranhos Por elas, transfigurado, o mundo acorda, desperta, da noite negra Por elas o mar e a terra são maiores Por elas o céu tem mais astrelas São como mãos do destino aquelas nós São como nossas mãos São como mãos de Deus Nos olhares deslumbrados da corte passam, por momentos, as palavras da infanta Ao poeta que faz além, na praia, o povo Poeta chora saudades Infanta chorar E de joelhos Poeta rezão Infanta quase com violência mas para que rezar, chorando Eu riso erguendo um cântico em minha alma deslumbrada Se fossem es que fiz as que era velas e as nós Como rezar Como rezar pelos mortos Só o sol é triunfante e glorioso E é n aquele a luz de poente, n aquele céu em fogo, triamfal, supremo, que eu riso a minha oração Em vez de cantarem a morte e glória ouça Rezam pedindo a vida humilde que renuncia ao sonho criador Ajoelham-se Cegam os olhos Baixam-nos para a terra Quando os deviam abrir a luz e erguê-los para o céu Uma aí a perdoai Mas o povo, senhora É simples demais para campre render Infanta mas não para sentir As árvores não veem o sol, mas sentem-no e adoram-no E para ele estendem sempre seus ramos E para ele vão crescendo sempre, para mais o sentir e adorar A inteligência vê, o sentimento adivinha E o mundo, por nós, é maior, mais belo, em cada dia Comunga em nós a toda hora, e por nós se redime e engrandece Olhando vagamente em seu redor Olho os montes de além, aquelas terras, o rio e a casaria E tudo que me cerca, tudo, tudo Tem para mim o encantamento de um mistério Ou no maravilhoso de uma revelação Tudo ri e canta e vibra e se espiritualiza em reflexos Só o povo chora e reza Sente dor o povo São de dor as suas orações Em vez de entoar cânticos reza ladainhas Acortei vós Acaso não sentes como eu também Olhando as naus, só vedes naus Saindo fora, a arcaria olha e agora Vede, como elas veem A cruz em N e aquelas velas ganhou asas Está mais perto do céu, é mais divina Com violência não sentes em verdade como eu Não olhais para aqueles nós como milagres de Deus Não compreendês que é um mundo de fantasmas Tenebroso, horrendo, sombrio Que desapareceu, iluminado por nova luz Por nossa luz Que o novo mundo que nasce em novos povos Em novas terras Em novos ideais É nossa criação Em exaltação crescente Com violência maior N uma alucinação Onde estão os mares de sangue Os mares de fogo Os deuses infernais Os gigantes disformes Horrorosos Os negros boqueirões dos abaismos profundos Ilhas de morte Terras de fogo Terras de fogo Brumas eternas Onde estáis? Onde estáis? Uma aí abaixo, a outra aí a como desvaira Poeta amei a voz, ao pintor e sempre longe, cada vez mais longe de nós Infanta mais calma Continuando é um mundo de sangue e de morte Criado pelos homens Que desaparece É um mundo novo de vidas novas que nasce E em que se ergue bem alta Na tragédia suprema de lutar e vencer A luz de Deus Os deuses infernais Onde estão elas São como nossas mãos São como mãos de Deus Aqueles nós Poeta mas a cadaveres Senhora Boiando no mar Infanta que importa Triunfar ou morrer Quando Na morte e na vitória Se reza o mesmo cântico Vivendo o mesmo sonho Se, para Eilam da morte, a alma continua, e da vida ficou, em Rastutrayamphal, uma via láctea de heróis, perpetuando, ao pintor fixa e bem a armada Pintor meus olhos, em seu deslumbramento, estão cegos, Senhora Movimento entre o povo, sussurro, vozes Uma voz atona, sombre a dia e noite, a uma estrada de luar por sobre as águas São os mortos que vão a enterrar São os mortos, amantes das vagas Cortejo de naufragos, por sírios de luar alumiados Olha aí, olha aí agora É a estrada da morte que a armada vem seguindo Infanta com horror o agoiro Uma aí a vinde, Senhora, não lhe dês ouvidos Um nobre que os peigas o mandem afastar Infanta em grande exaltação que o afastem Que se quer Que ninguém o ouça Mente Mente Caindo em si, em uma mudança brusca, novamente serena calai-vos Eu quero ouvir, quero entendê-lo Como disse ele Cortejo de naufragos A voz novamente mas qual rumo seguir Olha aí Não vedes É a morte que vem por timoneira A luz, pouco a pouco, torna-se crepuscular O rio escurece As terras, na distancia, desaparecem na bruma Vozes do povo desencontradas Cala-te, cala-te, mal-agoiro Pelas cinco chagas Pela virgem mãe Misericórdia, misericórdia Infanta o povo nem o olha Tem-lhe medo De rastos, de joelhos A gritar misericórdia Que estranho e desvairado está o povo O bandarra afastando-se Mas para que rezais Para que chorais Olha aí o sol, olha aí a luz É tudo oiro, é tudo oiro O despertar não tarda, mas ainda não veio Por que chorais É tudo oiro Toca a cantar, toca a bailar, que ainda é folia Olha aí Por que reis as Bailai Bailai Vozes do povo a distancia Entre cortadas por Santiago Pela virgem mãe Misericórdia Cristo, ouvi-nos Cristo, valei-nos Cristo, ajudai-nos Ave agoirenta Infanta que tem o povo Que loucura a dele Que estranha a voz Quem o entendeu Olhando em roda ninguém E mestre lopo onde está E de chamá-lo, ao poeta e ao pintor Ficai, a um fidalgo trazem-o aqui A voz do bandarra ainda mais distante Porque rezais É tudo oiro É tudo oiro Toca a cantar E de bailar Toca a cantar que ainda é folia Curto silencio A tarde continua escurecendo Infanta recordando Como em um sonho Quando eu, criança ainda Ia com el rei meu pé E ver chegar as nós O povo não rezava Não chorava Cantava e ria o povo E era ainda cantando Que rezava Agora chora Porque estranha loucura Chora o povo agora Que vê, que sente, ele A terra tem o mesmo encanto E a mesma alegria o céu É o mesmo cinério ou de magia E o povo chora E o povo reza Parece não ver o que o cerca Fica como cego a ouvir o agoureiro Chamam-lhe a ave A ave agoirenta Receiam-no Temem-no Acreditam em ele Mas que verdade Tim, acaso As suas felas A sua voz Fria e distante Lembra a morte É certo É uma voz Dê-la em túmulo Dê-la em vida profética Ainda Ainda a jogo estar ouvindo Uma aí a desviai de vós Senhora Tão negro imaginar Para que recordar palavras doidas Para que estar, senhora A dar-lhe ouvidos Infanta impressionada Palavras doidas Sim, palavras doidas Se não fora o tom da sua voz Como ela é fria Fria E lembra a morte Um velho físico rudimente A morte não vê Não fela Não ouve É cega É surda É muda a morte Para que estar, senhora Imaginando que ela pode falar Na voz de um doido Eu, que sou físico Dê-la é o rei E já um velho A quem a morte de manso Vem tomando Por vezes Estudando as caveiras Interrogo-me Olho-as bem Vejo-en elas o meu dia de amanhã E não as olho com horror Pelo contrário Vejo-as com amor Com simpátia E até Recordando as minhas dores Acaricioas As orbitas não timo olhos As bacas não timo língua Os ouvidos são buracos apenas Não podem ouvir Nem ver Nem falar Por que, senhora? Porque a morte é paz Sossego Anulamento É nada Os mortos dormem E não querem que os acordem Que se importam Elas dos vivos Se repousam Deixai a voz do doido Infanta serenamente Porque só Ola-as e interroga Escaveiras Não pode Escam Ola-as e interroga Os mistérios Que nos cercam Só Mestre Lopo Que lê nos astros Poderá dizer toda a verdade Docemente Na distancia Os sinos Tocam as trindades Ave Maria Rezemos Pondo as mãos Em prece Misticamente E um anjo do Senhor Cheio de luz Desceu dos céus A terra E disse Ave Maria Cheia de graça O Senhor é contigo Silencio A corte ajoelha E reza Por momentos Os peigans Acendem luzes Infanta Fim da oração Indo a arcaria Como é grande A calma religiosa De esta hora Como a noite É seu depressa A terra Dorme Já em sombra E bruma Só o rio E o céu Tima ainda A luz Pintor Tudo adormece Em silencio Tudo dorme Só eu fico Ansioso Esperando a madrugada Tenho ânsia De luz Como as flores E as aves As sombras São negras Entristecem-me Fico como cego Só no sol Só nas cores Sinto a vida E tenho alegria E ânsia de viver Poeta A luz Só a adoro Só a sinto No adormecer Suave De esta hora Em que a natureza Inteira Está também De mãos Postas A rezar Luz Que queima Que enlouquece E tudo revela Tudo acorda Eu a maldigo Luz Que é fogo Em minha alma E maravilha Em meus olhos Eu a odeio Mas esta Em que a saudade Se deixou Crucificar E tem mãos De mistério E acaricia E vem de manso Afagar meus olhos Embalando meu sonho Pela noite Fora E em negro Me zabafa minha dor Dando-me paz Serenidade Calma Esta Senhora minha Eu a adoro Eu a bendigo Infanta Mas por que odiar Assim a luz Assim a vida Poeta Poeta com intenção Por que acorda Por que tece Feitiços De loucura Por que ilumina Revela Transfigura Por que cria Sonhos Imagens Que são Reais E que se afastam Que vemos E não podemos Alcançar Odeio a luz Senhora Porque ela Ilumina O meu sofrer E entra em meu coração E abre-o de par em par Ao sofrimento Por que estendo Os braços Ansiosos Loucos E meus braços Se perdem no ar Vejo o meu sonho E não o alcanço Tenho-o junto a mim E está distante E sofro mais ainda Antes a noite Vejo-o Sinto-o Palpita E vive em mim Como se meu coração Ganhasse asas E em meu peito Ficassem a bater Como a quererem Livrarem-no da morte Antes da morte Vir e lhe tocar Infanta Mas se sonhais O sonho É pensamento Não se vê Nem se alcança Só pode ser Imaginar Poeta Muito calmo Senhora Perdoai Tens razão Por certo Mas foram meus olhos De equentados Que pecarão Foram meus olhos Que sonharam primeiro Elas viram Sentiram Deslumbraram-se Que culpa Tim Elas Depois Minha alma Enlouquecida Encheu-se De samumbras E de dor E a dor É a grande Alma do universo Que entrando em nós Toma-nos Todo Torna-nos Meninos Em seus braços E fica A embalar-nos Para a morte A cantar E a chorar Senhora Por muito alto Que estás Perdoei ter-vos Falado de mim Um longo silencio Vozes do povo Mais dolarussas Mais espaçadas Mais distantes Pela virgem mãe Por Santiago Miserere nobes Misericórdia Infanta Com forçada Naturalidade Como querendo Falando Afastar Seus pensamentos E sempre o povo Escutai Ainda se ouve Só o sinto rezar Só o ouço chorar Assim só se reza Pelos mortos Mestre Lopo Entende o povo Poeta Mestre Lopo Nunca vê o povo Foge da multidão Com horror Coeça E com medo Sozinho Em silencio Olha as estrelas Toda a noite E levado por elas Em seus roteiros É um caminheiro do céu A desvendar segredos De Deus Infanta Quem me dera ver Como ele vê Desvendar o mistério Mas eu olho o céu E nada vejo O físico Campre render Estrelas Em verdade Vos digo Senhora Que não entendo Parece-me Fantasia Ou loucura De astrólogo Poeta Olhá-las E escutá-las Quantas vezes Meus olhos Pela noite Estimo ouvido Uma aí A que dizem elas Poeta Indiferente Trovas Talvez As minhas O voziar Do povo Tomasse Mais intenso Infanta O povo O povo Que desvairado Está Que loucura A dele Não o entendo Nunca o vi Assim Um nobre Chora e reza Mas acredita aí Senhora Que não sabe Por que o faz Chora e reza Como poderia Cantar e bailar Infanta O povo É adivinho Todos dizem Sente apenas O povo Chora Sofre Reza Tem medo A alma A alma Do povo É de Presagios A mestre Lopo Que entra Bem-vindo Seja Ex-mestre Lopo Astrologo Ajoelhando E beijando-lhe A mão Em que vos Posso Servir Senhora Infanta Infanta Dizendo-me O que Dizem As Estrelas Astrologo Hesitando O que Dizem Em verdade Vos digo Senhora Que não Sei Infanta Por que Não dizer A verdade Por que Fingir Não saber Vincando As palavras Com intenção Não há Presagios Negros Pelo céu Astrologo Mais hesitante Ainda Presagios Muito Ao longe Talvez De Distantes Que estão Ainda Os Não Poud Cam Prerender Infanta Mas Por que Chora O povo Por que Reza Chorando Por que De Joelhos Pede Misericórdia Por que Em grita Desvairada Louco Transfigurado Parece Ver Naufragios É Armada Que Entra Trai Am Falhe Dircia Estar Vendo Entrar Esquifes E O Agoireiro Mestre Lopo Desei-me Se Sabês Que Sentido Querem Ter As Suas Felas Astrologo Não Sei Não Sei O Povo Sente Senhora E Eu Só Sei Cam Pre Render Os Mistérios Do Céu O Povo Sente A Morte Já Ainda Está Longe Muito Longe Mas Foi Isso Que O Agoireiro Quis Dizer A Armada Vai Fundiar E O Povo Bailará Ao Redor Dos Que Chegaram O Povo É Bailador Ainda É Folia Bailará A Luz Dos Archotes Dos Brandões Logo No Terreiro E O Agoireiro Julgará Ver Não Archotes Mas Sirius Infanta Serenamente Queres Dizer É A Morte Que Vem Astrologo De Manso Arrastejar E Vem Tão Linda Cobrem Nabrocados Pedrarias Nem Parece Ela Mas Não Me Dês Ouvidos Que Isto Diz O Povo E Não As Trelas A Princesa Pouco A Pouco Transfigurou Se Parece Nem Ver Nem Ouvir Aproxima Se De Novo Da Arcaria O Povo Está Silencioso A Corte Segue A Hierática E Serena Fita Longamente As Nós Negras E Vagas Levemente Tocadas Pela Luz Quase Extinta Do Crepúsculo Infanta Violentamente Dominar Vencer Razão Suprema Humana Do Destino Dos Homens Sobre A Terra Transfiguração Do Triunfo Em Sofrimento Exaltação Da Morte Pela Morte Da Alma Pela Vida Vencer O Mar Desvendar Os Misterios Por Ânsia De Luctar E Renuncia De Viver A Vida Passageira Vencendo Da Morte O Esquecimento Há Uma Via Lactea De Guerreiros Mortos A Envolver O Mundo Um Enterro De Naufragos A Povoar O Mar Por Nós O Mar Tornou-se Humano Por Nós O Mundo É Já Divino Silencio Profundo De Assombro E De Terror Como Simãos Misteriosas Invisíveis A Todos Prende Sem Imobilidade Completa Nenhum Gesto Olhares Que A Medo Se Interrogam A Vida Arrasta Se Sem Fim Momentos São Horas Sem Ruído Entra Um Pagem Queda Se Surpreso Por Instantes Olha Em Roda E Lentamente De Manso Acerca-se Da Aia Falam Baixo Muito Baixo Aia Exitante Aproximando-se Da Infanta Acosto Como Receando É o Rei Meu Senhor E Vosso Pei Espera Vos Para Aceroar A Infanta Não A Ouve Continua Estática O Silencio É Agora Maior E Mais Pesado A Aia Mais Exitante Mais Baixo Senhora Perdoe Mas É o Rei Meu Senhor E Vosso Pei Espera Vos Para Aceroar Numa Imobilidade De Estátua A Princesa Continua Olhando As Nós Silenciosas Inconscientes Irrésitantes Como Somnambulas Dominadas As Aiaeis Afastam-se Abrindo Alas A Infanta Desperta Olha Cansada Os Que A Rodeiam Interroga-os Com Um Olhar Compreende Tem Um Gesto Vago De Recosa Fixa Mais Uma Vez O Rio E Os Landas E Deixando-se Ir Como Arrastada Sarri Seguida Da Corte Os Pegans Levam Os Candelabros A Luz Do Crepúsculo É Extinta Só Negrumes Nas Columnatas Bruxoliam Veigos Clarões A Voz Do Bandarra Fora Bailai Bailai Que Ainda É Folia Acendei Sirius Trazei Mais Sirius Acendei Mais O Povo Com Os Que Desembarcaram Das Nós Canta E Dança No Terreiro A Luz De Archotes Uma Das Celas Da Camara Da Infanta Abrindo Sobre O Rio Por Duas Grandes Janelas Abertas De Par Em Par Forram Nabrocados De Seda Branca E Oiro Pálido Veludos Doirados Cobrem Os Coxins Na Parede Da Esquerda Ao Centro Sobre Um Estrado Uma Cadeira De Espaldar Alto Coberta De Pano De Oiro Tendo Por Fundo Uma Tapeçaria Armoreada E A Ensinhala Um Do Céu De Lhama Mesa Rendilhada De Marfim E Embutidos De Oiro Ao Centro Sobre Uma Alcatifa Oriental A Direita E A Esquerda Portas Cobertas Por Damascos Brancos Brazonados É Uma Sala De Luar Em Que O Outono Deixou Cair As Folhas E A E Trabalham Afanossas Em silencio Dobrando Grandes Peças De Brocado De Oiro De Lhama Prateada De Seidas Damascadas Outras Outras Sentadas Nos Degraus Do Estrado Escolhem Joias Que Passam De Mão Em Mão E Que A Eleonor Pequenina Como Feita Para O Dedal Entrega A Princesa Escurece Uma Uma Zeiaia Es Canta Ensurdina Estava A Bela Infanta No Seu Jardim Assentada Com O Pente De Oiro Fino Seus Cabeos Penteava Deitou Os Olhos Ao Mar Viu Vir Uma Nobre Armada Capitão Que N Ela Vinha Muito Bem Que A Governava Infanta Com Abandono Deixando Cair Lentamente Pedras Soltas Uma A Uma Na Mão Da A São Como Gatas De Sangue Estes Rubes Pedaços De Céu Estas Sáfiras Lágrimas De Estrela Os Diamantes Uma Aia Acercando-se Da Janela Aberta Já Vai Anoitecendo É Sempre O Rio Mais Lindo Vitral A Esta Hora Infanta O Entardecer É Feito De Vitrais A Aia Até O Casario Em Reflexos Parece Feito De Cristal Outra Aia E O Luar Já Vem De Manso Para Os Lados De Além Por Trás De Aquelas Ceras A Uma Luz Azulada Um Vago Clarão Outra Aia Arrefece A Infanta Que A Aragem Fresca E Leve Que Vem Do Mar A Esta Hora Vos Não Faça Mal Senhora Infanta Sossegai Lisboa Ao Luar É Uma Cidade De Almas Acaricia Bruscamente O Mar Leonor Quando Fez Mal Reparando Num Calar De Esmeraldas Que Aia Segura Pegando N Ele E Passando As Uma A Uma Pelos Dedos Como Contas De Um Rosário Depois De Um Momento De Silencio Como Se Falasse Para Si Sonhando Alto A Vagas Mais Verdes E Mais Lindas Ainda Que Estas Esmeraldas Eu Gosto Das Esmeraldas Porque Me Lembram O Mar O Mar É Verde Sempre Verde Eu Nunca Vi O Mar Azul Azul É O Céu E O Rio Olhar O Mar Não É Ir Vê-lo De Longe É Ir Até Ele Até Bem Junto De Ele É Vê-lo E Sentí-lo Em Cada Vaga Que Vem Bater Na Penedia E Desfeita Se Espraia Pela Areia É Vê-lo Sofrer É Vê-lo Luctar Ondas Que Vêm Que Se Espraiam Que Vão Que Voltam Que Luctam Sempre E Não Repousam E Não Descansam Em Eterno Sofrer Silencio Voltando-se Para A Eleonor Tu Também Vês Eleonor Como Os Mais O Mar Azul Tu Também Crees Que O Mar O Verdadeiro Mar É Aquele Que Se Estende Sereno Até Ao Horizonte Distante Azul Muito Azul A Ia Eu Vejo O Mar Azul Infanta Tu O Céu No Mar Diz Antes Mas Diz Também Que Nunca Viste O Mar A Ia Eu Nunca Soube Ver Como Vós Senhora Infanta Porque Tens Medo De Ir Até A Praia E De Estar Junto De Ele Como Eu Quando As Vagas Vêm Umas Sobre Outras Enormes Como Velas Ao Vento Bramindo Rugindo São São Mãos Potentosas Gigantes Que Se Desfazem Em Espuma Nunca Olhaste De Frente As Vagas Nunca As Viste Leonor Em Transparência Pois São Verdes Mais Verdes E Mais Lindas Ainda Que Estas Esmeraldas Aí Eu Nunca Soube Ver O Mar Depois De Um Silencio Procurando N Um Anel De Opala Os Reflexos E Mostrando A Princesa Como É Misteriosa E Tentadora Se Se Pedrarias Tivessem Vida Se Elas Morressem Eu Diria Que Tinham Escolhido As Opalas Para Sarcófagos Das Suas Cores Outra Aí Trazem Desgraça As Opalas São Como Maus Olhados Tim Fogo Queimam Infantas São Lindas São Faz Fares Onts Como O Mar Em Noites Negras Mas Escurece Os Pegans Que Tragam Os Candelabros O Nauta Dentro Em Pouco Estará Connosco Uma Aia Já A Luar O Rio E O Seu Estão De Lhama Infanta Pousem As Minhas Joias Não As Guardem A Aia E O Diadema Infanta Atenta Também Pousai Tudo Deixai Ficar Levantando-se E Acercando-se Dos vitrais Após Corto Silencio Tantas Luzes Eilam Subindo A encosta Coeissai Se Apagão Cintilão Mais Agora Vão Em Filha Para Par Chamando-a Aia Repara Leonor O Que Será Aia Exitante Talvez O Santo Viático Talvez Procissão Mas O Rio Está Tão Lindo Olha Antes O Rio Infanta Já Não A Ouvindo Atenta Em Expressão De Dor Mas Ouve-se Cantar Não Ouves Cantam Ou Rezão Aia Insistindo Olha Antes O Rio Aqueles Nós Infanta Sem A Ouvir Porque Será Leonor Que Os Cantos De Hoje São Tristes Sempre Tristes Porque Foge O Povo Do Sol E Só Cantem E Baila Pela Noite Como Ontem Parece Ter Medo Da Luz E Só Gostar De Se Esconder Nas Sam Bras Os Seus Bailados A Luz Dos Arxotes Lembram Rondas De Mortos De Fantasmas E Se Mestre Lopo Tivesse Razão Agarrando-se A Aia Com Horror Não Vis Panos Também Tu Acreditas Leonor Em Grande Exaltação Acaso As Que Avelas Mentem Acaso Os Mundos Novos Não Existem E São Alucinações E São Caimiras Depois De Um Silencio E As Novas Estrelas Que Dizem Elas Quem As Ouve Quem As Procura Entender Leonor Tu Não Vis Panos Também Tu Julgas Também Tu Acreditas A Aia Meigamente Mas Sossegai Bem Sabes Eu Não Sei Infanta Repentinamente Calma No Outro Tom Olha A Sombra De Aqueles Nós Eilam São Sambras De Asas Voam Sempre Mestre Lopo Engana-se As Estrelas Enganam-no Ouve-se De novo O Canto Mais Distintamente É Como Um Coro Aqueles Luzes Aquele Canto Fazem-me Mal Fechem Os Vitrais Por Agora A Aia Baixo A Outra Aia Enquanto A Infanta Volta Para A Cadeira De Espaldar Não Percebeu Rezemos Baixo É Um Homem Da Armada Um Mareante Que Vai A Enterrar A Outra Aia Com Desalento Mais Um Mais Um E Já São Tantos Batidos Pelo Luar Os Vitrais Iluminam-se Infanta Como São Lindos Assim Estes Vitrais Aia Depois De Um Momento Como Afindar As Orações Lembram Até Pela Suavidade Do Colorido As Iluminuras Do Vosso Livro De Horas Infanta O Luar Que As Ilumina É Um Luar De Reflexos Um Luar De Águas Abrem Sobre O Rio As Janelas De Este Passo Estão Mais Altas Que As De Nenhum Outro Quando Delas Me Acerco Eu Vejo O Mundo E Sinto O E Ou So Palpitarem Seus Anseios Coração Do Homem E De Deus N Um Recordar Internecido Saud Este Passo E Foi Delas De Junto De Esses Vitrais Que Eu Ainda Tamanina De Olhos Muito Abertos Deslumbrados Vi Chegar As Nós E Que Que Era Velas Que Foram Um Dia Em Busca Do Impírio Por Mares Distantes Ignorados Misteriosos Em Recolhimento De Intimos Pensamentos Passando Pelos Dedos As Perolas Do Calar É Um Rosário De Saudades O Meu Calar São Contas De Saudade As Minhas Perolas Os Olhos Da Princesa Fixos Pasmados Reveem O Passado As Aies Trocam Olhares Falam A Medo Um Silencio De Vida Adormecida De Repente Distintamente Gritos Da Multidão Olulante Desvairada Fanática Sanguinaria A Multidão A Morte A Morte Hereges Malditos Filhos De Satanás Peros Dinhosos Bruxos De Perdição Malditos Malditos Por Jesus Cristo Pelos Nossos Filhos A Morte A Morte Uma A Abrindo Uma Das Janelas Espreitando Reciosa E Fechando A Em Seguida O Povo Anda Perseguindo Mais Uma Vez Os Cristãos Novos Infanta Com Sofrimento E Como Despertando De Um Grande Sonho Os Cristãos Novos Julgará Ter Ouvido Gritos De Combate Em Terras De Além Mar Muito De Manso Entram Os Pegans Com Os Candelabros Falam Baixo As E A Eis Um Grande Silencio Religioso Uma E A Infanta O Nauta Aguarda Senhora As Vossas Ordens Infanta Entregaste-lhe As Minhas Prendas E Ao Pintor E Ao Poeta Há Um Signal Afirmativo Da Aia Que Venham Em Boa Hora As Eiaeis Sem Ruído Todas De Branco Vêm Cercar A Infanta Sentando-se Uma Alma Nos Degraus Do Estrado Sobre A Mesa Dispersas Brilham As Pedrarias A Luz Dos Candelabrus Os Diamantes Do Diadema Cintilam Em Fogo Vivo A Cruz A Esfera E As Quinas Dos Vitrais Em Coloridos Suavíssimos São Breições De Luar Brazonando O Infinito Entram O Nauta O Astrólogo O Pintor O Poeta E Alguns Nobres O Nauta Ajoelhando Tirando A Espada Da Bainha E Pousando A No Degrau Do Estrado É Vossa A Minha Espada Infanta Que São Jorge Proteja A Tua Espada Pintor Beijando A Mão A Princesa As Minhas Graças Senhora Pelas Mercês E Honras Que De Vós Recebi Infanta Uma Lembrança Poeta Ajoelhando Bendita Sejais Senhora Eternamente Entre As Mulheres Infanta Uma Lembrança Astrólogo As Minhas Bençãos Vão Para Vós Senhora Infanta Que Deus As Confirme Queria Que Viesseis Para Ouvir Também E Ouvindo Dizer As Estrelas A Grande A Eterna Profecia Fitando O Não Acreditais Ao Nauta Travará-se O Combate Contai Silencio Todos Cercam O Estrado Só O Nauta Fica Frente A Infanta O Nauta Aliado Como Dizer Vos Era Como Se O Mar Desobediente A Deus Entrasse Pela Terra Dentro Em Fiúria Insana Cada Homem Senhora Era Uma Onda Potentosa Gigante E Indomável Infanta Enlevada Somos Como O Mar O Mar Humanizou-se Em Nós Temos A Voz Do Mar Em Nossas Almas Temos A Força Das Ondas Em Nossos Braços Silencio A IES Dizendo Nauta Que Tão Grande Era A Força Dos Guerreiros Que Dircia Que A Força Do Mar Estava En Elis Os Que Ficaram Na Armada Não Falavam E Eu Mesmo Por Mim Não Sei se Viviam Eu Não Sabia Onde Estava Se No Céu Se Na Terra Ao Ver Tanta Façanha Não Sentia O Corpo E Ainda Agora Penso Se Não Foi Sonho Ou Visão Tudo O Que Vi Em Nosso Redor Só Havia Gritos Gritos De Triunfo Gritos De Dor Gritos De Morte Por São Jorge Os Nossos Abriam Clareiras Na Multidão Alucinada Por Por Cristo Tocavam As Trombetas Abafando O Canto Plangente O Choro Louco Das Mulheres Das Crianças E Dos Velhos As Lanças E As Espadas Reluziam Ao Sol Como Rubes Mas O Sangue Não Abafava O Grito Agudo E Frio Do Bater Dos Ferros Do Chocar Das Lâminas Gritos Só Gritos Senhora Em Meu Redor De Repente Entre As Dientes No Combate Avistei O Grande Capitão Cercado Perdido Abandonado Entre As Lanças Dos Cavaleiros Érabes Quantas Lanças Não Sei Mas Eram Muitas Todas Cruzadas Era Como Um Silveiral De Lanças Em Seu Redor Lanças Que Caíram Uma A Uma Como Se Fora Tojo A Ser Roçado Infanta Deixai A Batalha Em Nossos Braços Os Montantes Sempre Foram Foices De Roçar Lanças Já De Volta Ao Galeão O Guerreiro Dizia Vos O Nauta Que O Impírio Ainda Estava Por Formar Que Ia Mais Eilam Do Que Julgávamos E disse Então De esta guisa Ainda me lembro Ainda me parece Tê-lo em minha frente Estar a ouvi-lo Tenho que obedecer A voz do meu destino Escutar Escutar o sonho Que Me Chama Para Novos Sofrimentos Maiores Feitos Em Mãos De Infieis Estão Ainda Os Louguers Santos Milhares De Homens Lá Foram Para Arrancá-los As Profanações E Nunca Deus Quis Que Seus Desejos Fossem Realizados Só um povo De gigantes E de eleitos Pode remir As terras Santas E nunca Um povo Lá foi Só foram Homens Crentes Peregrinos Sonhadores Guerreiros De Terras Diferentes E Estranhas Eis o Impírio Que Eu Quero Formar Impírio Eterno De Redempção Eterna Os Mundos Novos Não Bastam Este Impírio É Grande Para Os Homens Não Para Deus Fechar Os Mares Em Nossas Mãos Foi Empresa Fécil A Empresa Maior É De Maior Sacrifício Esquecerei Até O Fim A Dor E O Sofrimento Dos Homens Porque Morrer É Não Realizar O Sonho Idealizado Não Vamos Para A Conquista De Mais Terras Vamos Buscar A Eternidade Astrologo Vanglória A Dos Homens Louco Engano De Cuidarem Eterna A Fama De Um Momento Infanta A Alma Dos Povos Vive Sempre Passa De Geração Em Geração Astrologo E A Memória Dos Homens Passa A Breve Infanta Os Crentes Não Esquecem Ao Nauta A E E Es Dizendo Nauta Nauta Sereno Mas Vincando As Palavras Cuei Sai Violentamente Que Era Maior Ainda Em Sonho Em Força E Em Audacia Do Que O Sonho Dos Cruzados O Sonho Do Guerreiro Ligar Todo O Impírio E Sobre Ele Estender Em Benção De Eterna Proteção A Sombra Suavíssima Da Cruz Bem Alta A Levantada Nas Terras Remidas Dos Santos Louguers O Impírio De Cristo Sobre A Terra Infanta A ZEIA Numa Exaltação De Deslumbramento E Misticismo Abri Os Vitrais Para Que O Mundo Ouça Também Astrologo Ou Para Que Chegue A Este Passo O Canto Fatal Dos Re Cegos O Nauta Violentamente Cantaram É Certo É Lenda Velha Que Elas Anunciam A Morte Dos Eleitos Exaltando Se A Lenda Cumprir-se A Talvez Mas Que Importa O Impírio Já Está Formado Já Existe É Nosso O Mar Oriental E Ocidental De Lés A Lés De Cabo A Cabo E Por Essa Costa Fora Ao Braseiro Do Sol Mil Padrões De Glória Marcam Os Roteiros Onde Chegaram Nós Que Era Velas Mareantes Os Mortos Mandam Eternamente Na Terra As Almas Dos Heróis E Dos Santos Não Morrem Vivem Em Alma Junto Dos Homens E De Deus O Sonho Da Vida Continua Na Morte E Cada Brasal Das Quinas É Feito De Almas O Sonho De Um Santo Ou De Um Herói Poeta O Brasal Fatal Das Cinco Chagas Astrologo Calvario Eterno De Sofrimento Eterno Em Que A Alma Deste Povo Dia A Dia Anda A Ser Crucificada Infanta Bruscamente Deixai Os Presagios Ao Nauta Contai A Visão Pelas Janelas Abertas Entra O Luar Em Grandes Manchas Azuladas Nauta Serenamente Seguro De Si Numa Certeza Religiosa Como Eleito Do Destino Já Na Conquista Da Cidade Por Graça De Deus Lhe Fora Dado Ver Santiago A Seu Lado Combatendo Os Moiros De Armadura Branca E De Vermelha Cruz No Manto Branco Havia Uma Via Láctea De Conchas Luminosas A Marcar O Roteiro Do Santo E N Essas Estrelas O Guerreiro Vira Nós E Que Era Velas Esta Foi A Visão Primeira Antemanhã Depois Rubro Do Sol Aureolado De Sol Fascante De Sol Entrará Na Cidade Após Curto Silencio Agora O Milagre Não Foi Só Para O Guerreiro Nós Vimos Também Eu Vi Também No Céu Para O Horizonte Para Os Lados Onde Fica A Terra Santa Uma Cruz Imensa De Sangue Gotte Gotte Gottejante Abriu Os Braços Enche O Céu Como Se O Céu Fosse A Vela Maior De Um Anal Tanje O Coro Das Trombetas Ressou Pelo Ar O Estrondo Das Bombardas E Nós Vimos E Eu Vi Até Ser Sol Poente A Cruz A Gottejar No Seu Azul E Imenso A Marcar Nos O Caminho Que O Guerreiro Horas Antes Traçara Foi Então Senhora Que Eu Nós Todos Que O Cercavamos Nos Sentimos Como Ele Eleitos Cavaleiros Místicos Cruzados Ungidos Pelo Destino A Corte É Esta A Nossa Fé Se Ousais Négala Mentes A Os Homens E Mentes A Deus Silencio Profundo E Longo A Infanta Tem O Olhar Distante E Vago Preso Ao Céu A Zeia Eis Baixo Murmuram Orações O Nauta Olhar De Iluminado É Como Cego O Silencio Parece Não Ter Fim O Luar É Branco Muito Branco Poeta Baixo Acercando-se Do Astrólogo A Cruz A Gotijar Repara Na Noite O Luar Carre Como Água Das Fontes E É Mais Branco E Mais Frio Do Que Um Marmore Astrólogo Cadáveres Rusados E Quentes Onde Os Vistes Amigo Infanta Como Despertando N Uma Exaltação Não Acreditais Negais Também Negais Tudo Até Os Milagres Não Acreditais Também Em Neles Negais Astrólogo Sereno Eu Creio E Porque Creio Senhora Entendo Bem Há Mortos No Mar Mortos Na Terra Vã Cubissa E Vã Glória Levou Nos A Loucura Na Alta Cavarleiras De Terra Como Quem Cava Sepul Taraz É Destino Dos Homens Mas Nunca O Foi De Um Povo Astrologo Continuando Como Se Não Tivesse Ouvido O Nauta Antiga Fé Está Perdida Os Heróis Deslumbrando-se Com Os Seus Feitos Imaginam-se Santos Conveemência Porque Vencem Os Homens Julgam Vencer O Proprio Deus Dantes Morriam Em Santidade Nos Quem Ventos Longe Do Mundo E Chorando E Rezando Remiam O Homem Mas Era De Antes Agora Na Alta Desabridamente Morrem A Lutar A Batalhar Astrologo Sereno A Matar A Escravizar Infante Imaginais Então Astrologo Que É De Sangue Como A Cruz Gotijante Este Impírio Ou O Nosso Impírio Senhora Nauta Num Grito Por Minha Fé O Juro Mentes Silencio De Espanto Prolongado E Doloroso Olhares Que Receiam Encontrar-se Gestos Que Receiam Acordar O Silencio Estatuas Infanta Suavemente N N Uma Exaltação Mística N Uma Oração Sangue Bendito Porque Vive Eternamente E Revive A Cada Hora Em Novas Estrelas Novos Mundos Novos Povos Em Exaltação Maior Levantando-se Sangue Bendito Porque Floresce É Sangue De Sacrificio Almas Dadas A Deus Para Remir Outras Almas Corpos Dados Ao Mar Para Buscar Outras Vidas Com A Cabeça Deitada Para Trás Os Braços Erguidos As Mãos Em Concha Tocando-se Ao De Leve Como Ofertando Ritualmente Um Calix Sangue Que Eu Adoro E Que Eu Bendigo Astrologo N Uma Imobilidade De Estátua Com Firmeza Sangue De Morte E Vanglória Que Uma Sombra Negra Envolve Perde E Esquece Nauta Como Louco Mentira Traição Mentira Infanta Estática Irta Desce Os Degraus Do Estrado Olha Em Roda Como Petrificada Fitando O Astrologo Friamente Cuei Sai Serena E Para Eilam Dessa Sombra Se Ela Existe Astrologo É Tudo Sombra Nada Sei Nada Vejo Para Além Infanta Nada Mais Dizem As Estrelas Astrologo Frio Vincando As Palavras Nada Mais Infanta Infanta Infinito Orgulho Pouco Dizem E O Nosso Impírio Transfigurou O Mundo Astrologo As Maldições Do Destino Não Perdoam Infanta Cuei Sai Violentamente O Destino Por Nós Já Foi Vencido Astrologo Sereno Fitando Aos Homens Enganam-se A Corte Entre Olha-se Vazia A Infanta Acerca-se Do Diadema Pega N Ele Cuei Sai A Medo Os Seus Dedos Esguios Mal Lhe Tocam Beija-o Sempre Irta E Estática Junto Da Janela Aberta Frente A Noite Ergue-o Em Sacrificio Em Elevação Ergue-o Bem Alto O Luar Escorre-lhe Pelos Braços As Pedrarias Cintilam Intensamente Em Sagração Como se fosse Pois A Lua em Pedra De Ara Coloca-o Nos Seus Cabeios Negros Assim Coroada Não Vê Não Ouve O Sonho Encarnou-se No Seu Coração Em Sofrimento Amargurado Em Face Da Certeza Do Astrólogo Ela Busca Uma Certeza Maior Que A Domine Infanta N Uma Vibração Profunda Intensíssima A Sua Alma Frente A Frente Ao Destino De Milhares De Almas Abrangendo N Uma Visão A Vida Toda O Passado E O Futuro Eco Perdido Duma Voz Profética E As Estrelas Mentem Queda-se Estática O Luar Embranquece-á Como Um Mármore Há Claridades Deslumbrantes E Estranhas Nos Seus Olhos Muito Abertos Sempre Fixos Estremece Como Labareda Batida Pelo Vento Desmaia Os Olhos Sempre Abertos Sempre Fixos A Zeia Examparão-na Aflictas Enquanto A Corte Sai Desordenada Buscando O Físico Os Pegans Aproximam Luzes Cerram Os Vitrais Na Infanta Os Reflexos São Aureolas Divinizão-na Um Alto De Calina Erido De Ervas Maninhas E Rasteiras Tendo Ao Centro Um Cruzeiro Tosco De Granito Escuro Manhã Sol Fulgurante E Quente Da Direita Alta Vem Um Carreiro Estreito Que Cortando A China De Lado A Lado Segue Até O Rio Que Se Estende Da Esquerda Ao Fundo Espraiado E Muito Azul Em Grande Perspectiva Até O Mar A Uma Nevoa Azulada Envolvendo Os Montes Distantes Da Margem Oposta Suavizando Lhes Os Contornos Dos Cabeços Entre as Nós E Que Era Velas Mais Junto Da Praia Um Galeão Nos Mastros Sem Velas Estandartes Reais E mil Bandeiras Junto Ao Cruzeiro Gente Do Povo Em Grupo Conversando Uma Uma Mulher Que Chega Ainda Estão Na Igreja É O Rei A Corte Toda Comungou Mas A Senhora Infanta Bastava Vê-la De Joelhos De Mãos Postas A Rezar Era Mesmo Uma Santinha Outra Mulher Pois Se Ela É Tão Linda Outra Mulher E Sempre Tão Triste Que Até Faz Dó Um Marítimo Como Procurando Dar Ternura A Sua Voz Forte E Internecendo Se Pouco A Pouco Pois Haviam De Aver Como Eu A Vi Um Dia Junto Ao Mar Então Ela Estava Alegre E O Mar Estava Mal O Mar É Como Os Homens Tem Também As Suas Zangas Os Seus Rários As Ondas Cresciam Sempre Tão Grandes Como Vinham Avançando Pela Praia Dentro Cada Vez Mais Cada Vez Mais E A Senhora Infanta A Olhá-las De Frente E Tão Esquecida Que Uma Vaga Mais Forte Amorou Toda E Ela Sem Se Mexer Sempre Que Dá Olhá-las Assim A Modos Como Uma Santa No Altar A Senhora Infanta Não Tem Medo Do Mar Se A Deixassem Era Capaz De Ir Como Nós A A Aventura Quem A Viu Como Eu A Vi Nesse Dia E Não Soubesse Quem Ela Era Havia De Cuidar Que Tinha Nascido No Mar Que Tinha Sido Embalada Não Por Ei A Eis Mas Por Ondas Outro Marítimo Com Entusiasmo E Ternura E Sempre Foi Assim Ainda Tamanina Quando Chegavam As Nozas Que Tinham Ido Sem Rumo E Traziam Novas Terras A Esta Terra Já A Senhora Infanta Ao Nossas Terras Onde Ficavam O Que Nos Acontecera E Ao Ouvir Nos Contar Nossa Aventura Os Seus Olhos Enchiam Se Ainda Mais De Riso Uma Mulher Pois Agora Vai Triste Eu Via Passar Para A Igreja Não Olhava Não Sorria Os Olhos Muito Abertos Olhando Sempre Em Frente Muito Brilhantes Até Me Fez Chorar Nunca Vi Olhos Assim E Toda De Branco Parecia Enfeitiçada Um Velho Deixai Lá Ela Também Gosta Desta Loucura Em Que Vivemos Nunca Se Importou A Senhora Infanta Dos A Senhora Infanta É Como As Mais Não Se Importa Vozes Calaivos Calaivos Ave De Mau Agoiro Nós Também Temos Filhos Nós Também Temos Mortos O Velho Mas Não Chorais Como Eu Vozes Calaivos Calaivos Outro Velho Com Violência É Assim É Assim Mesmo Quem Se Importa Já Da Terra Quem Alavra E Amanha Com Amor É Esta Babilônia Que Nos Perde Aqui É A Torre De Babel Só Se Vê Estrangeiros Só Se Ouvem Línguas Estranhas Que Ninguém Entende E Que Deus Louvado Nem Parecem De Gente De Antes A Nossa Terra Era Só Nossa Tinha As Portas Fechadas Por Castelos Agora É De Todos Peros Malditos Um Marítimo Por Que Fostes Então Batalhar Em Terra Alheia Os Dois Velhos Para Servir A Deus E A El Rei E El Rei Ia Conosco E Também Batalhava Uma Mulher Ouvi Tocam Os Sinos É O Rei A Corte Toda Vai Sair Vão Até Embarcar Em Procissão O Grupo Vai Augmentando Junta-se Mais Povo Outra Mulher A Senhora Infanta Vai Como Morta Chamas Doido A Quem Diz Verdades Não Acreditais Mas É Assim Não Sou Ave A Goirenta Não Mas Isto É Um Enterro Outra Mulher É O Castigo De Deus Andamos Levados Pelo Demo Sempre Atentar Ao Senhor Vozes Calaivos Calaivos Uma Mulher Da Frente Do Grupo Já Sorriram Da Igreja Lá Sai É O Rei A Rainha Os Príncipes Outra Voz E A Senhora Infanta Vem A Frente Reparai Vê Dice Não É Como Eu Dizia Vai A Enterrar Vai Como Morta O Senhor Bispo Vem Também Atrás A Cleresia Toda A Corte Outra Mulher É Uma Procissão É Um Enterro Um Velho Sabês As Profecias Vozes Contai Dizei Contai O Velho Exitante No Céu Para Os Que Sabem Ler Nos Astros A Presagios Maus Quem Não Tem Visto Estes Dias A Lua Ao Nascer Tinta De Sangue É Sangue De Infieis Sangue De Moirama Ou Sangue Nosso Ninguém Sabe Ninguém E Disse Que Red Vir Um Príncipe De Tentação Para Nos Perder Um Príncipe Loiro Como O Sol Que Nos Há De Tentar E Com Ele Nós Iremos Todos A Cantar Buscar A Morte Os Enfieis Serão Na Mão Do Senhor O Seu Instrumento De Castigo O Senhor Castigará Nossa Soberba Com Aqueles Que Abatemos Vozes Piedade Senhor Tende Compaixão De Nós Misericórdia Piedade O Velho E O Castigo Do Senhor Será Terrível E A Sua Cólera Não Terá Limites Porque Judeus Feitos Cristãos Andam A Blasfemar O Santo Nome De Deus Vozes Malditos Sejam Santo É O Nome De Deus Que As Penas Do Inferno Sejam Poucas Para Elas Que Sejam Malditos Mil Vezes Malditos O Velho Continuando E As Éguas Secarão Nas Levadas E Nas Fontes E O Sol Queimará Os Milharais E As Searas E As Vaides Ficarão Secas E Mirradas Os Gados Não Terão Pastos Os Homens Não Terão Pão E A Peste Os Levará Vozes Desvairadas Amarguradas Agonissantes Calaivos Maldição Piedade Maldição Antes A Morte Ver Morrer Os Nossos Filhos Piedade Piedade Maldição O Velho Continuando A Custo E Será Então Que Um Rei Virá Rei Estranho Gente Inimiga Homens De Armas Conquistar Este Reino De Cadáveres Será Então Que Um Rei Virá Matar Um Rei Que Não Morre A Quem A Morte Não Matou Vozes De Sofrimento De Desespero De Confiança E De Odio Maldição Piedade Piedade Que Deus Seja Conosco Que Os Hereges Sejam Mortos Que Sejam Malditos Que Sejam Queimados Que Cristo Reine Em Nossos Corações Que A Sua Lei Seja Cumprida Deus É Conosco Deus É Pei Deus É Bom Um Marítimo Moço Conveemência Quem Sabe O Que É Do Dia De Amanhã Esses Horrores Que Dizes Quem Os Profetizou Quem Pode Dizer O Destino Dos Homens E Podem Conhecer A Vontade De Deus Só Quem Não Andou Embarcado E Não Viu Os Mundos Novos Que São Nossos Essas Terras Estranhas Por Nós Descobertas Só Quem Não Saiu Deste Torrão De Terra Abençoado Para Servir A Deus E A El Reine Esse Impírio Imenso Que Fica Para Eilam Apontando Para As Bandas Donde Nasce O Sol Só Quem Não Luctou Com O Mar E O Venceu Pode Acreditar Nas Negras Profecias Vozes Dais As Bem É Assim Mesmo Dais As Bem O Maritimo Dejai Que O Mundo É Nosso Porque Nós O Descobrimos E Lhe Demos Vida Por Nossas Vidas O Mundo É Nosso Filho Tem O Nosso Sangue As Mulheres Rezam Baixo Vozes Dais As Bem É Assim É Assim Uma Mulher Ouve Como O Povo Canta Em Redor Da Princesa E Ela Nem Os Ouve Nem Os Vê O Maritimo Os Olhos Dos Marinheiros Andam Sempre Era Antes No Mar Os Olhos Não Se Prendem Que O Mar É Todo Igual Só A Noite As Estrelas Do Seu Prendem Os Olhos A Senhora Infanta É Como Nós Tem Olhos De Marinheiro Olhos Era Antes Silencio Uma Nuvem Ligeira Escureceu O Sol Assombrando A Terra A Voz Do Bandarra Não Muito Longe Cautela Senhor Rei Cuidado O Mar Nunca Perdoa Os Mortos Nunca Esquecem Olha A Que A Naufragar Nós Todos Somos Naufragos Cadáveres Para O Mar Vozes Entre O Povo Aqui E E Lá Um Senhor Deus Misericórdia Pei Do Céu Misericórdia Por Nossos Filhos Por El Rei Miserere Nobis Misericórdia Misericórdia Uma Mulher El Rei Parou Todo O Cortejo Seguem Continuam Outra Mulher Que A Virgem Nossa Senhora Proteja A Senhora Infanta As Mulheres Ajoelham Os Homens Descobrem-se E Alto Em Coro Ave Maria Cheia De Graça Mestre Lopo O Astrólogo O Poeta E O Pintor Aparecem Pela Direita A Caminho Da Praia Ao Verem O Povo De Joelhos Param E Descobrem-se Rezam Também Acabada Acabada a oração Põe-se de novo A caminho O Poeta Fica Pintor Voltando Se Ficais Aqui Poeta Docemente Para Que Ir Convosco Eu Ando Agora A Viver O Sonho Dela Em Tudo Que Me Cerca Eu Vejo A Sempre Mais Pura Mais Santa Mais Perfeita De Aqui Eu Vejo O Mar E O Mar É A Sua Alma A Nossa Alma O Sonho Maior Que Transfigurou O Mundo E Sobre O Mundo Ficará Eternamente O Sonho Criador E Redemptor Astrologo Já Não Acredita As Nas Profecias Poeta O Sonho É A Única Certeza Em Face Dos Homens E Do Destino Astrologo E Nas Estrelas Poeta Mentem Também Mentirão Sempre Ela O Disse Ela O Revelou As Nossas Almas O Pintor E O Astrologo Afastam Se Apressados O Poeta Lentamente Aproximar-se Do Cruzeiro Vozes Afastem-se Abram Alas Já Arrivem É O Rei Afastem-se Abram Alas Os grupos Afastam-se Em silencio Abrindo Alas Pela Esquerda Rodeada Das Suas E A E Toda De Branco E Erática Serena Suavíssima Sem Um Gesto Sem Um Sorriso E De Um Olhar Divino Traia Um Falorear Cheio De Visões Gloriosas De Claridades Infinitas De Sonhos Revelados E E E De De Certes Eternas Aparece A Infanta Os Homens Descobrem-se As Mulheres Atiram Flores Ao Caminho Juncam O Caminho De Flores Iquedus Silenciosos Ficam A Olhá-la Espantados Como Se Estivessem Em Face De Um Milagre De Uma Aparição Divina Vozes dos Marítimos Viva a Senhora Infanta, Viva a Nossa Princesa, que Deus guarde a Nossa Santinha, que Nossa Senhora a proteja Que os anjos a levem em sua guarda, como vai linda, como ela vai, que a Estrela do Norte seja a seu guia Que as ondas a embalem, Viva a Nossa Princesa, Viva a Senhora Infanta As velas vão pouco a pouco subindo nos mastros e, como asas enormes, enchem o céu Junto ao cruzeiro, alheio, indiferente, distante, o poeta continua olhando os lanjas Acabou de se imprimir este livro nas oficinas gráficas da Rua Formosa, número 50, da cidade de Lisboa, nobre e leal Aos 14 dias do M.E.Z. de novembro do ano da graça de Xt Notas os problemas com a pontuação e a ortografia foram corrigidos Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e Book Infanta Tragédia, asterisco, asterisco, asterisco Aumento a ser com o Rua Formosa, asterisco, 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 asterisco em copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use and part of this license, apply to copy and distribute in Project Gutenberg Trademark Electronic Works to protect the Project Gutenberg Trademark Canoceptend Trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg Trademark. If you do not charge anything for caps of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg Trademark Mission of Promoting the Free Distribution of Electronic Works, by use or distributing this work, or any other work associated anyway with the Press Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg Trademark License available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1 General terms of using and redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.Aby reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Works, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark, trademark, or copyright, or copyright, or copyright, or agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and deliver nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a cap of your access to a Project Gutenberg Trademark Trademark Electronic Works in your possession. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity or whom you paid the fee a set forth in paragraph 1.E8.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be based on or associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg Trademark Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. There are a lot of fees that you can do with Project Gutenberg Trademark Electronic Works even if you follow the terms of this agreement and help preserve free-future access to Project Gutenberg Trademark Electronics Electronic Works. See paragraph 1.E1.Below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, The Foundation Orpglaff owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Trademark Mission of Promoting Free Access to Electronic Works by freely sharing Project Gutenberg Trademark Works in compliance with the terms of disagreement with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg Trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Trademark License and you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Trademark Work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.D. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.D. 2.D. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Trademark License must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg Trademark work, anywhere with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, captured or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we've almost no restrictions whatsoever. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2 If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, The work can be kept and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to all work with the press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, You must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark Asset forth in paragraphs 1.8 or 1.9 or 1.9 or 1.9.1.0 Is3. If the individual Project Gutenberg trademark electronic works is present with permission of the copyright holder and the use of the Vent intuition must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 Indian additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be leaked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 Do not unlock or detect or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently display in the sentence set for fin paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license 1.6 6. You make a virtual and distribute this work in any binary, compressed, marked up, num proprietário propria teriforme, include any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute caps of a project Gutenberg Trademark, you work in a format, adder, then, plain vanilla, as your radar format, just in the official version posted on the official project Gutenberg Trademark website, www.gutenberg.org 7. You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of, export in a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the work in its original plan vanilla, as your radar format, any alternate format, must include the full project Gutenberg Trademark, 7. You make a diversification of extra materialiod or танk 뭐야 coping account. 8. You make a dissidence on the official news for the use in just one year, then, 7. and the minimum satisfied島ighing.dugu 첫 Musical sieht positive文 Commonwealth 쉽 6. Don't charge a fee for access to, viewing, display, perform, capturing or distributing anime project Gutenberg 7. Numisan�나 Believe, experience to the choice of a Guess интерribly statements on a季格��ed portal or despite the job of a placementועer You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to our distributing project Gutenberg Trademark Electronic Works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg Trademark Works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes The fees or the owner of the Project Gutenberg Trademark Trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Royalty Payments must be paid within 60 days following date on which you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns Royalty Payments should be clearly marked as such in the Senate to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Item you provide a full refund of any money paid by a user or notifies you in writing, or by email, within 30 days of illicit that this barred as not agree to the terms of the full project Gutenberg Trademark License . 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 Coral de Placement Cap, if a defect in the electronic works discovered in the port of the UID in 90 days of illicit of the work. Item I can apply to evolve a terms of disagreement for distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9 If you wish to charge a few or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or Group of Works on Different Terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation Asset for Finsection 3 Below 1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribing Proofed Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the Media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, a copyright or aderine intellectual property infringement, a defect or damage of the data. just for this code for the computer. 1.f2 Limited variant, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of The Project Gutenberg Trademark Trademark, and any other part distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work Under Disagreement, disclaimer of liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agreed that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1.f3. You agreed that the foundation, the trademark of NER, Indian and distributor under Disagreement you not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, Punitive or incidental damage, even if you give notice of the possibility of issues damage. 1.f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work with in 90 days of receive it, You can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. 2.f3. The person oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in law of a refund. 3.f3. If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in law of a refund. 3.f3. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4. 5. Except for the limited right of replacement or refunds and for finparagraph 1.f3, These works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. 2.f1. Disclaimer or limitation set for fin disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement. The agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of disagreement shall not void the remaining provisions. 1.f6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost you a care. 1.f6. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 7. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg Trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501-C-3, educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Fundations and our Federal Tax Identification Numbers 64-622-1541 Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are text deductible to the fully extended permitted by US Federal laws and your status laws. The Fundations Business Office is located at 809 North 1500 West, South Lake City, UT 84116-8015961887 E-mail Contact Links and app to date Contact Information can be found at the Fundations website and official page at www.gutenberg.org. Contact Section 4 Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Information Project Gutenberg Trademark Depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out to bruits mission of increasing the number of public domain and license to work that can be freely distributed in machine Editing and re-adouble form accessible by the widest-tare of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to 5,000, are particularly important to maintain tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to a compliant with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. The ocean donations are determined the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone so empower small staff. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Mikael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions, organizations, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. Infanta do Autor Dramatis Personae Notas Default Project Gutenberg License PG-2, PG-3, PG-4, PG-5, PG-6, PG-7, PG-9, PG-11, PG-12, PG-13, PG-14, PG-15, PG-16, PG-17, PG-18, PG-19, 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 PG PG-39, PG-40, PG-41, PG-42, PG-43, PG-44, PG-45, PG-46, PG-47, PG-48, PG-49, PG-50, PG-51, PG-53, PG-55, PG-56, PG-57, PG-58, PG-59, PG-60, PG-61, PG-62, PG-63, PG-64, PG-65, PG-66, PG-67, PG-68, PG-69, PG-70, PG-71, PG-72, PG-73, PG-74, PG-75, PG-76, PG-77, PG-78, PG-79, PG-80, PG-81, PG-82, PG-83, PG-84, PG-85, PG-86, PG-87, PG-88, PG-89, PG-91, PG-93, PG-94, PG-95, PG-96, PG-97, PG-98, PG-99, PG-100, PG-101, PG-102, PG-103, PG-104, PG-105, PG-106, PG-107, PG-108, PG-109, PG-110, PG-111, PG-112.